Eu sei, galera. Infelizmente só falta menos de 14 dias pra acabar esse gold. Mas não fiquem chateados. Já comprei outro cartão de mais 3 meses. Aí tu pega e pergunta, por que não 12? A grana que tinha no bolso era pra 3. Daqui a 3 meses, tu imagina pra mais 3. Porra, 12 meses tá caro. Tudo bem que economiza, mas porra, tirar do bolso e de repente, 120 pau. Deixa eu ver aqui os contratos, inclusive, como é que tá. Ah não, isso aqui é assinatura por cartão de crédito, o automático, 20 por mês. Nunca mudou até hoje, né? É, talvez eu faça essa assinatura aqui. Tá 14 reais por mês, por 12 meses. É a de um ano, tá fodástica. Tá premium. Ok, galera. Vamos jogar então Indiana Jones. Lego. Só que esse já é mídia de DVD. E infelizmente tem uma má notícia pra vocês. Esse jogo ele não tem acesso a live, então nem adianta, né? Ele entra no multiplayer. Os demos também não nem tem multiplayer, né? Só teve um, que era uma versão beta, que era do... É, como é que era? Era o fio de hardline. Aí tinha, né? Bom, galera. Parece que o estabilizador aqui estabilizou, né? Teve um pico de luz. Vamos começar de novo, galera. Meu Deus. Tchau. Tchau. Obrigado.